Oi, você está assistindo a um corte da live da Recordar a Viver. Não se esqueça de conferir o bate-papo na íntegra. Você acha que o fato de você ter iniciado na X9 te faz assumir esse posto com mais consciência de onde você está? Você conhece a X9, você conhece a escola. É diferente, né? Com certeza, né? Apesar de que eu fiquei um bom tempo afastado, isso mudou muita coisa. Muita gente nova na escola, que quando eu estava não fazia parte ainda. Mas é o que você falou, pelo menos a raiz da história eu conheço bem. Isso ajuda um pouco, mas também é uma responsabilidade muito grande, né? Porque a gente, assim, cantar na nossa escola do coração é sempre uma responsabilidade a mais. É um nervosismo a mais, talvez, de que fosse cantar numa outra escola. Mas é isso, eu sei da responsabilidade e estou pronto. E se Deus quiser vai dar tudo certo.